Oi gente! Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu tive a ideia de trazer aqui pra vocês 10 suculentas que me chamaram atenção aqui ao longo desse mês de maio. Então eu separei aqui 10 suculentas que eu achei que estão lindas. Pra ser bem sincera foi bem difícil escolher só 10, mas eu pretendo todo mês fazer um vídeo desses e aí dá pra ir variando as suculentas. Já deixa aqui seu like e fica à vontade pra deixar aqui nos comentários o seu top 10 das suculentas desse mês de maio. Vou adorar saber. E vamos lá pro vídeo. Só lembrando que eu não ranqueei elas, então eu não coloquei numa ordem específica. Não vai ter primeiro lugar, segundo, terceiro e por aí vai. Eu só fui separando. Mas a primeira que eu quero mostrar é a Sequeveria Runione Topsy Turve, que ela tá nesse vaso de metal. E ela tá linda, que ela tá com a pruína bem inteirinha, quase não tá manchada. E o que mais me chama a atenção nela, além dessa pruína e do tamanho que ela tá, é a quantidade de mudas que tá saindo embaixo dela. Não sei nem se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem muita muda saindo embaixo dela. Então, essa é a primeira suculenta que eu quis mostrar pra vocês. A próxima suculenta é essa a Sequeveria Beatrice. Ela não tá com a pruína toda bonitinha, que nem a Sequeveria Topsy Turve, porque tá meio manchadinha ali de sulfato de cobre. Ela tomou chuva também. Mas o que mais me chamou a atenção nela, além dessas pontinhas que tão ficando rosinhas agora com frio, é essa ash floral que ela tá soltando. Essa é a primeira vez que ela vai florear aqui comigo. Eu comprei ela em outubro do ano passado e eu tô ansiosa pra ver as flores dela. Eu acho linda, suculenta, que tem essas pontinhas mais coloridinhas assim. Inclusive, nesse vídeo vocês vão ver que tem outras também que tem. Falando em pontinhas coloridas, também tem uma Sequeveria Citifukumiyama, que é uma suculenta que eu não vejo pessoal falando muito aqui no YouTube. E ela tá com essas pontinhas mais rosinhas. E eu escolhi essa suculenta porque ela, assim como a Sequeveria Runyon e Topsy Turve, ela tá saindo algumas mudas embaixo. E porque ela cresceu bastante do começo do ano agora pro mês de maio. Aqui dá pra vocês verem a diferença do tamanho nesses 4, 5 meses. E ela tá linda. Eu comprei ela. Ela era bem pequenininha e agora ela já tá quase chegando na borda do vaso número 11. Então, ela tá muito bonita. E olha só a quantidade de mudinhas que tá saindo embaixo dela. Eu já tirei algumas também. E ela continua soltando mais mudas ainda. Agora, a Sequeveria Dionysus. Também escolhi pra mostrar aqui nesse vídeo. A Sequeveria Dionysus, ela já fala por si só, né? Eu acho muito lindo esse formato que ela tem. Me lembra muito um agavoide. Mas essas manchinhas que ela tem nas folhas e a coloração que ela tá também estão muito bonitas. Se você quer ver algumas mudinhas da Sequeveria Dionysus que eu já fiz por folha. Elas são pequenininhas ainda. Mas eu vou deixar o vídeo aqui passando nos cards aqui em cima e na descrição também. A próxima suculenta é essa Graptoveria Debbie. Que aqui, pessoalmente, ela tá com a cor mais bonita ainda do que aparece no vídeo. Mas dá pra ter uma noção de como o meio dela tá bem bonita a coloração. E tá com a pruína bem bonita também. Tem algumas manchinhas de sulfato de cobre, mas faz parte. E ela tá bem grande. Eu acho grande porque a maioria das minhas suculentas eu comprei elas pequenininhas. Pote 6, por aí. Então, elas nunca tiveram tão grandes assim. Essa Graptoveria Debbie eu comprei ano passado. Eu comprei ela num pote 6. E dentro desse um ano ela cresceu bastante. E não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela tá soltando um brotinho ali embaixo. Mas eu já fiz muitas mudas dela por folha. A próxima equivera é Cale Argêntia. Que já apareceu aqui em vários outros vídeos. Por causa dessa pruína dela. Ainda consegui deixar ela intacta desse jeito. Uma marquinha ou outra que tem é de onde as folhas dela mesmo encostam. Mas não tem nenhuma marca de dedo, por enquanto. E ela tá bem bonita. Já cresceu um pouquinho desde a outra vez que ela apareceu aqui. E agora com o frio eu tô achando que as bordinhas das folhas dela estão ficando meio rosinhas. Mas uma coisa que tá me incomodando é essa quantidade de folhas secas aqui embaixo. Mas como que tira sem manchar a pruína? Eu vou criar coragem pra limpar ela. Mas vai ser muito difícil tirar essas folhas secas sem encostar em nenhuma folhinha sequer. Mas ela tá maravilhosa. Agora a equivera Angel. Que ela também tá achando ela com as bordinhas mais coloridinhas agora no frio. E comparando com quando ela chegou aqui. Ela já cresceu bastante. E uma coisa que me chama muita atenção é essas mudinhas dela que tão crescendo num formato. Parece uma escadinha. Eu já tirei algumas mudinhas aqui de baixo. Mas mesmo assim elas continuam crescendo nesse formato. Eu acho um charme. Se for comparar com quando ela chegou aqui também no ano passado. Ela já cresceu bastante. E eu já tirei algumas mudinhas que também apareceu no vídeo. Que eu mostrei o tour pelos berçários. Já tenho mudinhas dela no vaso número 6. Agora graptopetal super bom. Esse é o meu super bom. Tá manchadinho também. Errei a mão ali no sulfato de cobre. E acabou manchando. Mas ele tá bem bonito. O miolinho ficando bem rosinha. Bem gordinha. As folhinhas do miolo também. Estão saindo. Eu acredito que sejam duas mudinhas aqui das laterais dele. Já faz um tempinho que elas estão aí. E eu não vejo a hora de ver essas mudinhas maiores também. Acho que ele vai ficar lindão. Ele só tá ficando pesado, né? Um pouco pra frente. Tem que ter cuidado pra o vaso dele não tombar. A próxima é a sequeveria gilva. Eu já tava achando ela linda por causa dessas folhinhas dela mais estressadas. Geralmente ela fica toda verdinha. Mas agora no frio ela tava ficando meio alaranjada, meio vermelha. Mas aí ela começou a soltar essa haste floral. E eu tô muito ansiosa pra ver as flores dela abertas. Ano passado ela começou a florir também. Mas a haste floral acabou morrendo. E eu não cheguei nem a ver as flores dela fechadas. Aqui poucas suculentas minhas já floriram. Então quando eu vejo uma haste floral eu fico muito feliz. E agora a última suculanta desse vídeo. Que é essa Graptoveriopalina. Que ela começou a apodrecer no final do ano passado. A caulida ela tava bem feinho. E eu consegui salvar só o miolinho. E agora tá bonitinho desse jeito. Tá com as pontinhas ficando bem rosinha. No vídeo não aparece tanto. E ela tá nessa sexta com várias outras suculentas. E eu acho que ela vai ficar numa coloração mais bonita ainda. Até acabar o inverno. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as 10 suculentas que eu escolhi pra mostrar nesse vídeo. Mas como eu já falei no começo do vídeo. Eu quero trazer um vídeo desse todo mês. E aí dá pra ir variando as suculentas também. É lógico que eu poderia mostrar aqui 20, 30 suculentas. Mas aí ia ficar um vídeo muito, muito longo. Mas me conta aí o que vocês acharam. Quero muito saber. E esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.